Um dos grandes desafios de fazer tratamentos estéticos é superar a expectativa do paciente. Esse é um dos maiores medos que os dentistas têm. Há muito tempo eu faço essa pergunta e sempre escuto essa resposta. Eu tenho medo de não superar a expectativa do meu paciente. Agora, como que eu supero uma expectativa do meu paciente se eu nem conheço a expectativa que ele tem? Se foi tão rápido assim que eu fiz lá uma campanha loucamente para fazer faceta à tarde, ah, vamos agendar o seu horário hoje, eu nem sei o que esse paciente deseja, eu nem conheci, eu nem conversei com esse paciente. Então, a gente precisa tratar com bastante responsabilidade. Embora a resina seja um material de simples reparo, vamos dizer assim, ela tem a mesma responsabilidade da transformação do sorriso do paciente. Então, essa é a importância de pegar o caso, planejar o caso. Então, por exemplo, todas as vezes que eu moldei o dente do paciente para eu estudar a forma do dente dele, para eu entender o que ficaria melhor, isso tudo fez com que eu melhorasse a minha habilidade manual. E junto com a minha habilidade manual, eu melhorava também a minha visão. E aí eu passava a enxergar mais. Então, hoje eu enxergo muitas coisas que eu não enxergava antes. Mas por quê? Eu venho repetindo há 20 anos, há muitos anos, enceramento diagnóstico, trabalhar com resina, treinar o meu olho, avaliar a foto, ver o que está acontecendo naquele sorriso. Então, eu poderia fazer os trabalhos super rápido. E por que eu não faço? Porque eu preciso entender a expectativa do meu paciente. Eu preciso permitir que ele viva para que ele escolha.